Então eu quero agradecer a vocês que participaram nesse encontro. Eu queria fazer um grande convite aqui em São Gonçalo. E na verdade o meu desejo era fazer um grande convite em São Gonçalo. Lá daí o papai falou, nós vamos fazer um papo, sabe, com pastores e com homogélicos. Um romper de homogélicos é uma religião e é muito dito. E quero dizer pra vocês, eu vou votar a governança do país. E vai votar a governança do país. Eu vou votar a governança do país. E não vai ter cada amarela, vai ter cada cor que vocês quiserem. Porque eu quero dizer pra vocês que vai aumentar o salário mínimo todo ano. Eu quero dizer pra vocês que as nossas crianças vão votar aí pra universidade. Eu quero dizer pra vocês que vai votar aí desde que eles querem tecnologia. Eu quero dizer pra vocês que a gente vai melhorar a qualidade do ensino fundamental e do ensino mais integral. Eu vou fazer o que precisa ser feito neste país. E eu digo isso porque eu já tenho experiência. Vocês sabem que quando eu peguei no país em 2003, a gente tinha uma dívida de 60.5 por tempo, deixando de 39. A gente teve 30 milhões ao FMI pagando e prestando os 15. E hoje eles perdemos 70 milhões de reserva. A gente hoje tinha 9% de desemprego quando eu cheguei na presidência. Nós criamos 22 milhões de emprego e nós vamos voltar a criar emprego. Porque é um emprego que dá dignidade ao feminino. É um emprego que dá dignidade. Tudo que uma mulher sonha, tudo que uma mulher sonha é trabalhar. E com o resultado do seu salário, recebeu o seu salário. E com o seu salário, ele leva a comida pra dentro de casa. Dá-lhe isso que ele sonha. Todo mundo sonha com as crianças bem vestidas. Ouvia nova, sapato novo, a mulher bem tratada, a mulher alegre. Todo mundo sonha uma vez por mês. Leva a mangueia e a família pra ir no restaurante comer. Todo mundo sonha. E com a praia pequena, o homem pulando. O patrimônio é que sai. Todo mundo sonha de viajar de avião. Eles pensam que a gente volta de fusão. Tente eles andar de fusão. E nós queremos andar de avião mesmo. Quem quiser andar. Quem quiser andar. Quem quiser andar. Quem quiser andar de avião. Esse país nós já construímos. Esse país vocês já vivem até dois mil dias. Tchau.